Quem nunca teve vontade? Vamos lá. Quem nunca teve vontade de comer um pão francês? Casquinha crocante, bem douradinha, fininha, com miolo furadinho, um bolo de cenoura com aquela cobertura de brigadeiro por cima, né? Uma pizza bem molhadinha, bem saborosa. Todo mundo tem vontade disso, eu tenho certeza. Um hambúrguer, né? Só que o problema é que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de alimentação saboroso, né? Uma alimentação saborosa, gostosa de sentir mesmo aquele sabor de hambúrguer, aquele sabor de pizza, e por causa disso, acaba indo lá comprar um produto, uma pizza, um hambúrguer que tem glúten, que tem lactose, porque o que ela tá acostumada a consumir não sacia a vontade dela. Eu conheço uma pessoa que me falou isso, olha, eu como coisa com glúten mesmo não podendo? Porque eu tenho vontade e as coisas sem glúten que eu faço são muito ruins. Então, por isso, eu quero te dizer que é possível nós fazermos pães, bolos, biscoitos, tortas, pizza, hambúrguer, tudo sem glúten, sem lactose, com muito, muito sabor. O importante é vocês entenderem o que vocês vão entender nessa live de hoje, tá? Vou te passar um caminho aí pra vocês conseguirem fazer isso e não recaírem na sua dieta, tá bom, gente? Quando vocês erram receitas, o que vocês pensam? Não sei se você tem essa consciência já, né, que o sem glúten é delicioso, pode ser delicioso. Mas muitas pessoas, principalmente quem está começando, pensa assim, ah, mas o sem glúten é ruim, né? Então eu vou continuar comendo uma coisa ou outra com glúten quando eu tiver vontade, só de vez em quando não vai fazer muito mal, né? E, gente, é possível sim nós fazermos pães deliciosos. Inclusive eu tô com um pão aqui que eu fiz hoje, só que eu fiz uma substituição nele, vou mostrar pra vocês. Eu fiz o pão brioche, né, que o brioche é um dos pães que muitas pessoas sentem falta. É um pão mais fofinho, mais macio. Eu fiz o que tem aqui, vou mostrar pra vocês. Só que eu uso o psyllium, por quê? Porque a minha goma xantana, a goma xantana está me fazendo mal. Esse aqui é o pão brioche, gente. Gente, olha, o perfume é incrível. Pão brioche, furadinho, fofinho, alveolado, super macio. Opa, tá pesado pro lado de cá, tá grande esse pão. Gente, esse pão aqui, ele é sem glúten, ele é sem lactose, sem leite na verdade, né? Porque eu não usei leite animal de nenhum jeito. E tá uma delícia. O aroma desse pão é perfeito. Vocês também conseguem fazer um pão assim, douradinho, olha só, super bem assado. Fica maravilhoso. E isso aqui é sem glúten. Então, não vem me dizer que o sem glúten é ruim e por isso que você recai na dieta, porque não é ruim. Tá? Se você souber fazer, você vai conseguir um resultado perfeito. Assim como esse pão. Esse pão fica uma delícia. Eu já comi duas fatias dele hoje, antes da live. Então, vamos lá. Eu sei que vocês conseguem, gente. Vocês precisam acreditar um pouquinho mais em vocês. Eu sei que tem gente em dúvida ali. Ah, mas será que eu consigo? As receitas sem glúten são difíceis de fazer. Na verdade, elas não são difíceis de fazer. Você precisa entender o básico sobre elas e executar seguindo exatamente como a receita pede. Você vai conseguir os seus resultados perfeitos também. Você só precisa observar mais. Exemplo, ponto da massa. Você precisa observar o ponto da receita. Pra você ter um resultado macio e fofinho. Esse aqui é um pão de modelar, né? Eu modelo, coloco na forma. Por isso que ele fica com essas bolinhas. Deixa eu mostrar de novo. Essas bolinhas separadas, ó. Tá vendo? Então, são pães. É um pãozinho modelável. Eu faço uma bolinha, outra bolinha, coloco na forma. E vai crescer e vai ficar juntinho assim. Um pão único. Só que é um pão modelável. Então, você precisa, nesse caso, por exemplo, observar o ponto de hidratação pra você não colocar líquido demais. Colocou líquido demais, você perde o ponto da massa. A massa fica muito cremosa. Você não consegue modelar. E aí, você coloca na forma. Mesmo se você conseguir modelar um pouquinho aí. Ela vai fazer o quê? Dar uma baixada. Então, é importante que vocês entendam os fundamentos ali. E sigam a receita pra conseguirem fazer os seus resultados ficarem perfeitos. Tá? Uma coisa importante de vocês observarem é receitas de internet, né? Nós estamos acostumados a buscar receita na internet. Eu estou na internet. Minhas receitas estão na internet. A diferença é que se você já assistiu alguma aula minha, aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, se você já assistiu alguma aula minha, você percebeu que antes de eu te mostrar como faz a receita, eu te explico cada ingrediente, eu te explico o processo de preparo da receita, os utensílios e equipamentos que vocês vão utilizar. E isso é extremamente importante. Eu sei que tem pessoas que ignoram essa parte, que pulam logo porque querem a receita. Uma receita não vai resolver o seu problema. Você precisa entendê-la antes de executá-la corretamente, senão o resultado não vai ficar perfeito. Se você pega uma receita qualquer por aí, precisa ser na internet, qualquer lugar. num livrinho, qualquer lugar que você pegue uma receita, executa sem esse conhecimento por trás, você vai ter um dia uma receita que fica mais ou menos, no outro você pode errar essa mesma receita. Por quê? Porque quando você erra, você não sabe corrigir. Você, na verdade, não sabe nem que errou. Você só vê depois o resultado assado, que ficou seco e ficou duro. Na hora que você está executando, se você não tem esse conhecimento prévio, esse fundamento por trás ali, os porquês, né? Os famosos porquês, você não vai entender ali durante a execução da receita que aquilo que você está fazendo não está no ponto certo, por exemplo. Então, é muito importante vocês conhecerem o que tem por trás, os porquês. É coisa simples. Não imaginem que é uma faculdade de gastronomia, de culinária saudável que você tem que fazer. Não! É uma coisa simples, básica, mas que vai fazer total diferença. É isso que vai tirar você dos seus resultados que você tem hoje e vai te colocar aqui, nesse nível de pães e bolos perfeitos sem glúten. É esse conhecimento. É ele que vai te trazer esses resultados. Não é a receita. É isso que vai te trazer. O que é isso?